Chegou os doze molas mortos lá mano, vamos lá ver lá? Depois você vai comer aí também? Vamos lá? Que eu vou mostrar os modelinhos dos doze molas Chegou para nós, é aquele modelo doze molas Os camaleão, aqueles modelos novos, vamos lá ó Aqui ó, aqui é a primeira parte da estrada, certo? Você vai encontrar o lindo, você vai encontrar os modelos da Puma Vai encontrar os modelos da Vans, certo? Vai encontrar os modelinhos aqui Adidas Que são vários modelos bem bacanas Lembrando que aqui a gente só trabalha só os modelos originais E eu vou te mostrar a parte 3 da Style Onde está os doze molas, vamos chegar lá que nós já vamos executar Já vamos mostrar tudo certinho O parceiro está na hora aí ó Vou levar os seis que estão vendo aí na capital dos doze molas Tem ó, aqui você vai encontrar os modelos de bonés Vai encontrar os modelos de camiseta, certo? Aqui é a parte 2 da loja Style Tense Jacarezinho, certo? Aqui é uma parte de uma extensão E agora a capital dos doze molas é para cá ó Vamos chegar aqui ó Aqui você vai encontrar a Adidas Maverick Você vai encontrar o doze molas TL Vai encontrar o Nart Dior, né? Vai encontrar os modelos original da Kenner Esse daqui é o Kenner Turbo, certo? Vai encontrar esse outro modelo da Kenner Vai encontrar os vãzinhos E a capital dos doze molas fica aqui embaixo, certo? Quando você desviar na Style Tense Jacarezinho Já sabe, fala Irmão, eu quero lá onde fica os doze molas Chega Não vou nem acender a luz Já vou deixar com a luz apagada Que ele já vai começar a ver daqui já ó Tá vendo aqui? Aqui sim ó Aqui é o lugar dos doze molas Ó, vou até falar baixo para ninguém escutar, certo? Tem o preto normal Aqui Tem esse aqui que é o camaleão Que é aquele que é refletivo Ó, para você ver como é que brilha atrás ó Certo? Aqui Tem essa Esses modelinhos da Mizuna aqui Aqui nessa parte 3 a gente só trabalha com modelos similares, tá? Esses daqui eles não são originais São similares Na parte 1 é só original Na parte 2 a gente trabalha com roupa E na parte 3 a gente trabalha similar A gente trabalha com vários modelos de tênis Para você fazer a sua melhor escolha Quem quer comprar o original, compra Quem quer comprar o similar, compra A gente deixa você à vontade Para você comprar aquilo que você deseja Aquilo que cabe no seu orçamento Ó, modelinho por 99 Também tem os Mizunin similar por 99 Também você vai encontrar a Maverick Os modelinhos do Jordan também Que tá de touro Vai encontrar os Nike Shocks 4 Mola Classic Vai encontrar também Ó esse daqui ó Ó Ó Tá vendo? 12 Mola Camaleão Feminino Ó como é que ele brilha ó Tá vendo? Ó Ó o bicão dele na frente Esse aqui é sensacional É exclusividade Tem o pretinho aqui também Tem ó Ó como é que a gente tá com os modelos Tudo atualizados Certo? Certo? Aqui ó Quem conhece o Robinho Deixa um comentário aí ó Deixa uma história inesitosa Boa galera Deixa uma história inusitada Ou algum lembrete que você tem com o Robinho Ou que você é amigo dele de infância Ou que você soltava pipa com ele Ou que você tocava campainha e saia correndo com ele Deixa escrito aí no comentário aí Tem os 12 Mola Aí Naito Camaleão Espera aí Deu um bobo nem nada Já adquiri Olha lá Já tá no pé Então aproveite Vira aí de lado aí Robinho Anda Vamos filmando ele ali Vamos mostrando aqui ó Ó lá Ó a passada Ó Vai andando até lá na frente lá Vamos ver Esse daí ele é o seguinte A gente bate e ó a luz Não tem jeito Ele vai refletir né Ele vai refletir né Aí ó ó Olha como é que você tá Olha como é que você tá Cuidão Monta né Monta né Vê solta aí agora Aí ó tamo com o meu parceiro Robinho aqui Ele já colocou 12 Mola no pé certo Ô Robinho como é que que você achou do tênis Na moral mesmo Vamos falar o Brasil tá te vendo Na moral pode falar é produto de qualidade O tênis é mil grau Pra quem quer andar bem alinhado Eu não sou bobo nem nada né Já adquiri Então tamo junto Aí rapaziada ó Esse aqui foi o Robinho certo Colocou o tênisinho com a gente Lembrando que o nosso trabalho é sério Aqui não tem ninguém de piada Ninguém de brincadeira Nem mimimi Nós não tem tempo pra ficar de tralala Nem de ladainha furada não Robinho colocou o tênis no pé certo Vocês viram ele andando Sabe que ele reflete Sabe que ele reflete inteiro Por isso que ele chama É 12 Molas Camaleão Esse daqui É aquele Que ele é o similar refletivo tá O sistema de amortecimento dele Ele não é de silicone Igual as primeiras linhas Mas o preço dele É mais barato que o de silicone O de silicone vai custar 450 Esse daqui vai A gente vende 1 por 200 Mas quanto mais você compra A menos você paga certo Se você comprar 6 pares dele Eu te consigo te fazer um preço menor tá Mas ele é refletivo No vídeo vocês viram no pé E vocês viram a qualidade do produto Você pode comprar com a gente É De qualquer lugar do Brasil E receber aí na sua casa O Robinho tá na área ali ó Olha o homem lá ó A Lino tá na área aí também ó Vai colocar o feminino lá pra nós ver? Vou colocar A Lino já vai colocar o feminino Lembrando que esse tem masculino E também tem feminino Certo? O feminino brilha e reflete Lembrando que os modelos dos 12 Molas Hoje é um dos modelos mais famosos Da Nike tá É modelo hype É modelo que tá em alta É modelo que tá Que é sensacional Certo? Então É coisa fina Então você que tá me vendo aí Quer adquirir seu 12 Molas meu filho Você já tá Você já mostrei ali Onde que é a capital do 12 Molas né? É vários modelos sensacional Pra você fazer a sua melhor escolha É É É